Da Vista Elite Fortin, Ceará, para todo o Brasil Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Se procurar alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar Eu quero ouvir sua voz Em cada amanhecer Se ver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Eu gosto de sonhar É o teu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Se procurar alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, meu coração, é o seu lugar O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Em cada amanhecer Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Meu coração, é o seu lugar Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração, meu coração, não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paz Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Se é tudo que eu perdi Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Se é tudo que eu perdi O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe Pra onde quer que eu olhe Lembro de você Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Se é tudo que eu perdi Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Se é tudo que eu perdi Se é tudo que eu perdi Se é tudo que eu perdi Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba com uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Se é tudo que eu perdi Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Se é tudo que eu perdi O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se vivo aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu toco a liberdade e tenho meu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Se é tudo que eu perdi Se é tudo que eu perdi Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Se é tudo que eu perdi Da V-Style de Fotim, Ceará para todo o Brasil Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheio em Carolina Carulinda Todo mundo é caidinho Carulinda Pelo cheiro que ela tem Carulinda 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 Pelo cheiro que ela tem Carulinda Gente que nunca dançou Carulinda Nesse dia que dançava Carulinda Só por causa do cheirinho Carulinda Todo mundo tava lá Carulinda 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 Todo mundo tava lá Carulinda Foi chegando o delegado Carulinda Pra olhar os que dançava Carulinda O cheiro que entrou na dança Carulinda E no fim também cheirava Carulinda 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 E no fim também cheirava Carulinda 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 Eu quiser estar por lá, pra dançar com o tempo xoto Pra eu também dar louco xerinho, e pro chungar no tempo xoto Carolina, 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 Carolina E pro chungar no tempo xoto Davi Style, de Fortin, Ceará, para todo o Brasil Burn on, the wrong side of the ocean, with all the times against you You've never thought, you'd be my cure for anyone, but I'm so far from you I know there's pain in your heart, and you're covering the scars Wish you could see what I do Cause baby, everything you are, is everything I need You're everything to me Baby, every single part, is who you're meant to be Cause you were meant for me, and you're everything I need You can say I'm wrong, you can turn your back against me But I am here to stay, oh yeah Like the sea, like the sea Like the sea, she keeps kissing the shoreline No matter how many times, no matter how many times it pushes her way Cause baby, everything you are, is everything I need You're everything I need Baby, every single part, is who you're meant to be Cause you were meant for me Everything happens for a reason It is all a blessing in disguise I used to question who I was But now I see, the answer in your eyes Cause baby, everything you are, is everything I need You're everything to me Baby, everything you are, is who you're meant to be Cause you were meant for me And you're everything Baby, everything you are, is what you're meant to be Da V-Style, de Fortin, Seara, para todo o Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query